E agora, quer me explicar o que é que tá acontecendo? Tá acontecendo que ela tá voltando a si. Maurício. A sua sobrinha tem dupla personalidade. Tem... A Camilinha? Camilinha... Não me conformo. Eu também não me conformo, viu? Quem não se conforma, senhora? Mas não era a senhora que disse que tudo estava uma maravilha? Não era a senhora que disse... Ai, ai, agora tudo é amor de rosa, viu, Eleonor? Ai, que bom, amor venceu. Não era a senhora que tava fazendo esse discurso? Pois nós estamos na mais negra miséria. Mas agora é fácil, não é? Nós vamos reunir os nossos pobrinhos e vamos dizer pra eles... Nós vamos em cana. Que bom, adoro em cana, adoro cadeia. Para! Leonora, para! Não é disso que eu tô falando. Mas é disso que eu estou falando. Sabe o que me espanta em você, Leonora Lamar? O que mais me espanta em você é essa sua falta de coerência. Imagina se eu não tenho competência. Não falei competência, falei coerência, Leonora. Coerência, competência, tudo a mesma coisa. Que, que mesma coisa? Leonora, volta, volta aqui, Leonora. Uau. Eu só quero dar um aviso, viu? Se continuar essa convidação aqui pra jantar, é bom me comprar uma máquina de lavar pratos, que eu não sou duas não, tá? Como é que é o negócio? Uma máquina de lavar pratos? Você quer me enlouquecer? Quer me explorar, Dinalda Barbosa? Até você? Ué, o que que deu nela? De nada, soltou mais um parafuso. Me dá esses pratos aqui que eu levo. Não, vai deixar que eu levo. Não, eu que levo. Eu tô contratada, não recebo, mas eu ponho a mesa. Larga! Sou eu que vou pôr hoje. Então põe. Não, peraí, peraí. Peraí, peraí, dona Penélope. O que que é? Hoje esse jantar não é pra senhora, pro seu filho e esse Tadeu aí? É. Só. Então por que que esse luxo todo? Porque eu tenho que ter uma conversa muito importante com o meu filho hoje. Mas muito importante, viu, Dinalda? Tadeu, vamos indo, Tadeu. Já tá quase na... Tadeu, você não vai se vestir, não? São oito e meia da noite, cara. Minha mãe marcou nove horas. Você vai ou não vai no jantar na casa da minha mãe? Eu não vou jantar com você na casa da sua mãe, não, Beto. Mas por que, cara? Ela não te convidou também? Convidou. Mas eu prefiro que você e ela conversem sozinhos. Conversem sozinhos? Mas o que que tá acontecendo, Tadeu? O que tá acontecendo é que eu não sou o amigo maravilhoso que você sempre imaginou, não, Beto? O que tá acontecendo é que eu tenho que te contar algumas coisas que andei fazendo com a tua mãe. Com a minha mãe? Eu não me acredito que a Bel me fez uma coisa dessa comigo. Pode acreditar, Tancinha. Olha, eu não queria fazer mexida de vocês duas, não, viu? Mas a Isabel não é a Santinha que tá fingindo ser. Mas por que que ela me fez uma coisa dessa pra mim? Sei lá, Tancinha, vai ver que ela tem inveja de você. Uma inveja? Inveja de quê? Eu não tenho nada na minha vida. Tancinha, eu não sei, Tancinha. Sei lá. Olha, ela gosta do Beto mesmo, viu? E eu com isso? Ele me prefere e eu não me prefere? Desgraçada, mas isso não se faz nem com o cachorro, a minha irmã fez isso. É por isso então que o Apolo me foi cair no Rio de Janeiro? Ai, mas que cachorra, que demônio! Eu me mato ela, Juanita! O que tá acontecendo? Desgraçada do mal, figa! Desgraçada!